Serviço especial é 300 reais. Mas eu posso pagar como eu quiser, né? Vou pagar no final do serviço. Bom... O meu patrão, por exemplo, 300 reais, eu acho uma micharia, né? Porque eu tô fazendo uma faxina, ele vai me pagar o dobro, tá? E ele tá precisando de um bico na casa dele pra colocar uns papéis de parede. Ele é tão rico, esse meu patrão, é tão rico, mais tão rico, mais tão rico, que ele, se bobear, solta um pix. É. Eu não preciso disso, não, minha filha. Eu sou uma mulher aposentada todo dia 5K. O Meg Maçaneta, pode fechar com teu patrão. Pode fechar. Como é que eu fico, então, nessa situação aí que eu pedi o áudio do senhor aí? Como é que você fica, querida? Você vai ser processada, porque você não entregou as cestas básicas e, com certeza, vai perder a presidência da sociedade. Ô, Meg Maçaneta, dá um tempinho aí, segura teu veneno, tá certo? Segura teu veneno aí, fica tranquila. Dona Carlota, pode ficar sossegada, porque, assim, é melhor dois bicos na mão do que um entre os dentes, entendeu? Não tem problema sem solução. Isso aqui é a central de bico. Onde come um, come dois. Foi dois? Fala, Gogô! Porra, irmão. Ó, eu já ia te ligar, irmão. Tava preocupado, pô. E foi mal, Gogó. A Meg me pediu pra comprar banana. Aí, eu não achei banana, eu trouxe esse abacaxi. Um abacaxi? Quer dizer, mais um abacaxi pra gente descascar, né? Agora, eu quero saber pra que ela queria banana. Não seja grosseiro. Para o Chico. É o bacaco do meu patrão, que é o sodó dele. Ave Maria. Ele adora uma banana, mas isso aí só conseguiu esse abacaxi, pelo que eu tô vendo. Ô, Meg, é o seguinte. Eu corri atrás da banana, mas banana tá em falta, entendeu? Aí, eu trouxe o abacaxi. Eu acho que, pelo meu esforço, eu mereço um prêmio. Merece. Uma mãozada bem no meio da tua fuça, tá? Pra ver se tu se acorda. Uns três tabef bons pra tu virar a cara pra trás. Pra tu ver se tu pega no tranco. Tá? Me erra, me erra. Sai de trás de mim. Olha só. Tu presta bem atenção. Eu tô indo lá fazer a faxina. Né? Lá no meu patrão. E você tem que colocar... O papel de parede é hoje, lá no apartamento. Tá. E quando eu chegar no apartamento, eu não vou poder te dar atenção, porque eu estarei arrumando, lavando as louças, que tá tudo pela cabeça de coisa, da pia. Tá tudo um negócio louco. Então, eu não vou te dar atenção. Aí você vai fechar todas as janelas, porque se aquele macaco fugir, aí eu não sei o que vai acontecer. Então, tu fecha as janelas, tá? Fica de olho. Olha aí a categoria, que eu já tô no veneno. Ô, Gogó. Gogó, acorda aí, cara. Aí, ó. Acabei de colar a parada toda. Manteiguinha, você é maluco, cara. Tu caiu de cabeça na fossa quando tu era criança, cara. O que que tu fez, Manteiguinha? Ué, eu fiz o que você falou. Colei o apartamento inteiro. O pobre só dá a volta por cima quando fica devendo na rua de baixo mesmo. Vocês querem um lanche? Ai, meu Deus do céu, que negócio o Rick tá me dando agora? Pelo amor de Deus, o que que vocês fizeram aqui? Vocês são dois mais irresponsáveis, tá? Culpa não é minha, Manteiguinha que fez merda. Eu? Que fez merda? Você que não sabe explicar direito. Ô, Meguinha, olha, ele falou pra colar papel de parede no apartamento todo. Foi ele que mandou. Mas você não colou no apartamento todo. Tá faltando um lugar. Qual? A janela, Manteiguinha. Olha aqui, ó. É por isso que eu não tô achando o macaco Chico, gente. Eu não tô achando ele porque ele fugiu, né? Gente, vocês sabem o que isso significa, né? Isso vai dar um processo daqueles bem cabeludo. Isso não é um bico. Isso é uma sinuca de bico. Nós temos que achar o Chico do patrão urgente, Manteiguinha. Ah, vocês são dois manés, cara. Porque eu sou descolada, sabe? Eu trabalho aqui nessa casa fazendo faxina há anos. Nunca deixei esse macaco fugir de você. Bora, bora, bora que o Felado Azul não deve estar muito longe. Eu acho que ainda dá tempo da gente pegar ele. Peraí, peraí, peraí. E como é que eu faço com esse papel todo colado aqui na casa toda, gente? Você não falou que você é descolada? Toma. Vai descolando. Não, gente. Olha só, volta Chico. Ô, bobó. Ô, manteiguinha. Cadê esse macaco? Macaco. Magmaçaneta. A diarista mais um 71 da Baixada Fruminense. Vem cá. Para dessa aí na minha central. Olha aqui, Gogó. Tu finge que eu não existe e faz que tu não me vê, tá? Sabe o quê que não existe? Gerro carregando foto da sogra na carteira. Essa aí é o Oscar pro Godó. Uma saralhada de palma. Aí. Essa? Nossa. Posso te falar? Ela era mais comprida. Eu enxuguei pra poder a vergonha não ser tão grande. Ah, pra dividir pra dois, né? Ah, ótimo. Vem cá. Tu esqueceu pouca coisa? Que hoje vai rolar um churrasco aqui. Fiz até as pazes com Dona Carlota. É mesmo, é? Fica aí pra mim, por favor, Gogó. Tenta ali, assim, acender a churrasqueira, enquanto eu vou dar uma vazada, porque eu vou ter que procurar uma pessoa pra ficar no meu lugar, na minha faxina, que eu desfalquei hoje pro meu patrão, o seu Grey. Me diz uma coisa, e a faxina é grande? Não, depende do ângulo. A questão é, o ângulo que eu tô te falando é um cômodo que tem lá, que é a biblioteca, é coisa pequena. Ah, a biblioteca, tá certo. Sabia que eu sou frequentador de bibliotecas, sabia? Uma vez, três horas da madrugada, eu liguei pro diretor da biblioteca perguntando que hora que ia abrir. Tu queria entrar? Não, eu queria sair. Eu dormi lá dentro. Vem se... Apaguei, tava lá na biblioteca, sabe o que que um pagodeiro que nem eu faz dentro de uma biblioteca? Não. Lê, 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 lê... Lê, 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 lê... Aí você me arrebiou, aí chamou na grande. Ó, tu fica... Sada, que eu vou ter que ir lá, então, porque eu não tenho como fazer, mas... Por que você não chama a Central de Bico pra poder fazer essa faxina pra você? Olha só, vagabundo, como hoje eu tô cheia de bondade, eu vou deixar vocês fazerem esse bico, mas presta atenção, tu faz besteira, não, porque este meu cliente, o seu Gray, é uma pessoa que garante o meu pão de cada dia. Deixa eu ver esse daqui direito. Peraí, gente, deixa eu ver esse daqui, ó. Eu gostei, se empolguei aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Não exeste mistério entre o céu e a terra, Horácio, do que imagina sua fisiologia. Mas quem é Horácio? Mas se ele sonha com fisiologia, só pode ser fisólofo. Ué, o que é isso aqui? E aqui? Peraí, maluco. Não mexe nisso. Tá dobradinho aqui, ó. Ah, que matéria do avô do seu Gray, matéria antiga. Ah, mas é importante. Ele tá falando que o que ele queria antes de morrer, é ficar livre da tranca. Peraí, peraí, que é disso que um fofoqueiro gosta. Peraí, peraí. Ele falou aqui, ó. Não é fuxista de biricotigo, não. Mas será que o avô do doutor Gray era presidiário? Ah, deixa eu saber desse babado melhor. Peraí. Peraí, te falar no Google aí, ó. Vê aí, família Gray. Tá, pronto. Ô, melhoro, melhoro. O avô de seu Gray já esteve em cana pelo crime do colarinho branco. Colarinho branco. Ah, já sei, ele era garçom, serviu cerveja quente, esteja preso. Para de falar besteira, cara. Vamos meter o pé daqui, que aqui só tem bicho graúdo. Não, vambora. Vambora, vambora, que eu vou pegar as coisas e a gente começa a rir um peito. Ah, que isso, cara. Mas também não esquenta a cabeça, não, que isso aí é só poeira, né? Mas pra que uma pessoa guardaria uma caixa cheia de poeira? Aliás, eu acho até que é um cinzeiro, porque só tem cinza dentro. É, é por isso que é podre de rico, entendeu? Eles não limpam nem o cinzeiro. Ô, Escovinha, pega o aspirador e começa a aspirar agora, vai. É, pega o aspirador e a gente começa a... Tenho certeza? Absoluta, rapaz. Não é pra fazer vagina? Vamos fazer direito. Ó, vai organizando tudo que eu vou ficar observando vocês pra saber se tá saindo tudo certinho, tá bom? Tá, tá, vai daqui. Mas vem cá, não era você que assa as carnes? O que você tá fazendo aqui? Ah, não, a manteiguinha pediu pra ficar nas carrapetas pra ser um churrasqueiro. Ué, mas o gogó me falou que ele é que ia fazer a faxina. Justamente por isso que eu falo. Olha, é muito bom ser pobre, porque o gogó e o manteiguinha, eles podem fazer tudo ao mesmo tempo. Pobre tem isso, faz uma, duas, três coisas ao mesmo tempo, até mais, né? Ué, se o manteiguinha tá aí, quem é que tá fazendo churrasco? Ô, manteiguinha, tem alguma coisa neste mundo que você saiba fazer depressa? Tem, tem sim. Eu canso depressa. O que é que tu tá fazendo aqui? Ué, eu tava tentando jogar o saco desse negócio cocheio aqui fora, mas eu não tô conseguindo abrir esse negócio. Isso é uma coisa demente, é por isso que eu não te dou bola. É por isso que eu não te dou crédito. O saco, enfia o saco aonde? Tu prendeu o saco aonde? O saco tá cheio. Pelo amor de Deus, manteiguinha. Deixa eu te ajudar. Ih, que cocheamento é esse aqui? Dá uma mão de tinta, vai. Eu ia te ajudar. Dá uma mão de tinta aí. É eu, hein? É por isso. É por isso. Só no prejuízo. Gente, ó, eu tô acostumada. Assim, ó, trec-trec, acabou. Abriu. Tá ligado? Faz o seguinte. Deixa comigo. Deixa que eu agilizo isso aqui, tá? E tu vai lá, porque se o gogó tá de olho no churrasco, alguma coisa vai passar do ponto. Deixa eu... Ah, faz muito bem. Eu quero saber o que foi que vocês... Você não. O que foi que vocês fizeram com o meu avô? Peraí, irmão. Eu tô mais perdido que cebola e salada de fruta nessa parada. Aham. Teu avô, como assim? Não era pra fazer o negócio da faxina? Não era pra tomar conta de velho. O que aconteceu? O vovô, ele não tá mais lá na biblioteca. Claro, se ele morreu, tu queria que ele estivesse aonde? Aqui, na caixinha de cinzas, que agora tá vazia. Vovô? As cinzas eram do seu avô? Eu não vou sair daqui enquanto eu não souber o que vocês fizeram com ele. Vocês estão me entendendo? Manteiguinha, cadê o saco do aspirador? Ah, tá com a Meg. Com a Meg? Pronto, já voei o pó no mato. Ai, eu creio! É. É. Gente! Dona Meg, o que a senhora fez com ele? Com o entulho? O entulho, ela tem coragem de chamar de entulho. Vou chamar de quê? É resto de pavéio, é rabuja, é bascula. Tem um bocado de nome que a gente chama. Ela tá lasqueira, meu Deus. A tia Meg jogou as cinzas do avô de seu Gray fora. Peraí, cinza? Que negócio de cinza é esse aí? As cinzas do finado do avô de seu Gray, que tava na caixinha e depois veio parar no aspirador de pó. Agnoso, Agnoso! A senhora sabe o que isso significa, dona Meg? Ô, 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 seu beijafrô, chega aí, vem cá, deixa eu falar contigo. É, fica tranquilo. Isso aí é uma parada que eu acho até que é uma boa ação que nós estamos fazendo com a tua família. Boa ação? Como assim, boa ação? Porque é o seguinte, olha aqui, não tem que acreditar em mim. A gente se conhece há pouco tempo, mas olha o que saiu nessa reportagem do jornal aqui, ó. Olha o seu Gray aqui. Olha o que ele falou antes de morrer na cadeia. Ele falou que o meu maior sonho é não morrer num quadrado muito pequeno. Mas isso não tem nada a ver. Isso aqui foi um dia que ele fez uma falcatruca. O que vocês estão se fazendo de morto pra dar rasteira em coveiro com esse coitadinho do meu avô? Ser pobre ou não ser? Eis a questão. Eu sabia que o pessoal estava fazendo a tua caveira, mas fazer a tua caveira desse jeito aí já é demais. Vixinha, vagabundo! Isso aqui é um treino que eu estou fazendo pra ser a mocinha que vai beijar o mocinho que a dona Carlota abriu teste pra um filme que eles vão fazer lá na Associação de Moradores. Que mocinha, isso aí já partiu pra cidade do pé junto faz tempo. Tu é muito ignorante. Gogó, isso aqui é arte. Eu entendo de arte. Inclusive, olha aqui, olha aqui pra você ver como é que é a parada. Olha esse quadro aqui que eu pintei. Olha só. Aí. Que pintura é essa? Que pintura? Isso aqui é um cachorro comendo osso. E cadê o osso? Cadê o osso? Ué, o cachorro comeu. E cadê o cachorro? O cachorro comeu osso é o voado. Vai ficar ali pra ser incriminado? Tá maluca? Olha, você não entende de nada. Alma de pobre mesmo. Não entende de nada. Nunca vou te dizer, querido. Eu prefiro ensaiar que eu ganho mais, tá? Vou fazer o meu ensaio, decorar meu texto. Sendo ou não ser pobre, eis a questão. Vai, vai, vai. E aí, Gogó? Beleza, beleza. Pegue. Pegue manteiguinha, meu sócio. O que que tá pegando aí, irmão? Isso daqui, Gogó, é pras coisas que eu arrumei do bico de produção de cinema que eu arrumei. Ah, agora é o teu bico. Eu cansei de ficar arrumando bico aqui pra gente e ficar ganhando só 1%. Ah, fala sério. Vem cá, me diz uma coisa aqui. Essa parada aqui é do filme, da Dona Carlota, da Filmagem? É, mas pode tirar do olho gordo, porque o que é do homem, o bicho não come. Ó, a Maggie vai usar a boca e não vai ser pra comer. O quê? Ela falou que vai até rolar beijo na boca com o mocinho do filme, pais. Pô, que vergonha. Esse negócio de ser artista. Esse negócio de ficar beijando na boca. Depravação. É que eu tô querendo fazer uma coisa diferentona com o meu filme. Tudo bem. A gente vai falar de todas as formas de amar e você não tem o perfil do personagem. Quem? Peraí, devagar. Quem não tem o perfil? Quem que não tem o perfil aqui? Você. Vem cá, e qual é o perfil que você tá procurando? Então, alguém que tem assim, sei lá, mais fogo. Porque tu é bem apagadinha, né, Maggie? Me aguarda, Carlota. Olha aqui, eu vou te dizer de uma coisa. Se eu não participar desse filme, esse filme vai sair pelo ralo, tá? Escuta o que eu tô te falando. Maggie, Maggie. Escuta o que eu tô te falando, tá? Tô com ódio. Ô, diretora, assim não dá. Desse jeito eu vou ter que ligar pro meu agente. O roteiro muda toda hora. Ô, ô, ô. Peraí, vem, vem. O que é esse malacabado aí que chegou cheio de gueri-gueri, tirando o nome? Que que é isso, irmão? Ô, ô, rapaz. Hã? Olha bem pra mim. Não! É você, maluco! Tá claro. Que que é isso? Que prazer te receber aqui na Central de Bico. Tu não fez aquele filme Dois Francisco de Chico? Tu não fez, parceiro? Não foi você mesmo? Tô bem. Ah, caralho, maior prazer. É. Obviamente você me reconheceu. Faça a mínima ideia de quem sei. Ele é o super galã maravilhoso, gostoso Brad Pinto. Ah, Brad Pinto. É, sou eu mesmo. Exatamente. Ô, diretora, por favor, não muda mais o roteiro. Como é que eu vou decorar o texto? É, mudar o roteiro, rapaz. Tá no Multishow. Eles mudam o roteiro até na hora de gravar, meu irmão. Vai acostumando, meu irmão. Tu vem decorar de uma coisa e remuda pra outra. Fala o seguinte. Fala qualquer coisa. Vai na minha. Segue o fluxo, parceiro. Vai, 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 vai. Me tira uma dúvida. Vocês já providenciaram meu Pá Romântico? Porque eu não vou aí sair beijando qualquer uma, né? É. Agora vocês me deem licença porque... A produção! Fica maluco, rapaz. Cadê as minhas toalhas brancas que eu botei no contrato? O que é isso? Tá bom. Vamos continuar aí. Olha, você fique sabendo que eu sou um ótimo garçom. Entendeu? Quer ver? Fala o seguinte. Sefófens. Aqui. Aqui mesmo? Sefófens. Tá certo. Então, enquanto você prepara, eu vou ficar só de butuca. Tá, não. Fica lá. Aqui, aqui. Observem o mestre da garçonância, entendeu? Olha aí, eu vou flanando. Flanando? Vai flanando. Flanando. Aqui. Aí chega pra servir, ó. Como é que serve? Aqui, ó. Lá de cima botou, trouxe de bandeja pra você. Aqui, ó. Tropeçou. Mentira. Você já vem aqui. Chega. Serviu. Desfrute com saúde. Caramba, cara. Mas olha só. Eu tenho que fazer a treinação servindo o café. Pra servir café, tem que aprender do início. Tem que aprender a fazer o café. Me deu uma ideia, hein? Tem um serviço pra você. Você compreenda, seu bocadimendejo. Ele é... Ele é rompante. Estagiário que é promoção não é mais serviço, não. Então, peraí, parceiro. Peraí. Você tá nervoso à toa. Eu vou te promover agora a estagiário coffee break. Não, grita... Tu tá gritando muito. Fala mais baixo. Que isso? É verdade. Não tem jeito. Aí eu fiz. O que eu faço? Aí eu gostei. Aí, brincou. Mas o que o estagiário coffee break faz, hein? Faz o que eu mando. Vamos fazer o café agora, vai. Quero. Não tem jeito de caminhar. 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 Vem de maçaneta. Fala baixo. O que você tá fazendo aqui? É, eu estou aqui porque eu estou pegando um bico, né? Vim aqui servir o café para a cena que vai acontecer. E eu estou aqui como continuista, sabe? É, eu vou dar continuidade à sétima arte, se é que me entende. Tá bom. Olha, serve aí o café direitinho. Tá, enche bem. Não, esse aqui não. O meu é mais gostoso. Ah, eu já ouvi dizer bastante. Bota aí. Enche bem essas canecas, essas xícaras, para fazer jus no meu trabalho, tá? Volto já, vou ter mais trabalho. Vamos lá, vamos começar, vamos rodar. Vamos rodar o filme, Gogô. Ah, tá. Tá bom. Pelo visto, você está começando na carreira, né, amigo? Eu vou te dar uma dica. Fique tranquilo e acredite nos seus sonhos. Eu já sou um milionário, mas quando eu comecei, eu comecei apenas com o talento. Só com o talento? Sim. Começou sem nada, então. Silêncio, vamos lá. Você entra com a xícara cheia, sai. Não fala nada. Boca fechada não entra perereca. Você já foi figurante? Não, já fui casado. Bom, vamos lá, então. Luz. Vai. Câmera. Ação. Aceita um cafezinho? Corta, corta. O que foi? Não falei que não era para falar nada? Vamos de novo. Meu Deus do céu. Vai. Luz. Câmera. Ação. Corta. Não falei que não era para falar nada? Mas eu não estou falando, eu estou assobiando. Ai, meu Deus do céu. De novo. Tá, tá. Estou enjoando, estou enjoando. Olha só. Quando ele vier, você bebe todo o café da xícara para ela ficar vazia. Ok, diretor. Deixa comigo. Atenção. Peraí, deixa eu concentrar. Concentrei. Luz. Câmera. Ação. O que foi, menino? Eu estou começando a passar mal. Parece que tem um alien aqui dentro. Jesus. Eu preciso ir no banheiro. 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 E aí, meu gato? Tudo maravilhoso? Me conta. Tudo certo para o nosso encontro? O quê? Não está nada certo? A conversa é essa. Por quê? Ah, não. Já tinha feito até a minha virilha cavada. Ah, você teve um problema aí de funcionário na tua floricultura? Mas eu acho que eu posso te ajudar. Vou te indicar um pessoal que não é bem floxy cheire, mas vai quebrar teu galho. Ah, eu estou doida para te dar um sacode. Porque eu sou do movimento. Não, não conheci ninguém, não, bobo. E pobre conhece ninguém? Pobre é conhecido, meu filho. É, pobre é conhecido na padaria, na farmácia. É. E o vendedor já sabe da gente do nome, sobrenome, endereço, CPF. Ah, é por isso que eu adoro ser pobre. Mas eu vou te ajudar nessa, tá, gatinho? Um beijo. Um beijo, gato. Meg Marchaneta, diarista mais gostosinha do cotovelo mais gostoso da Baixada Fruminense. Eis, fechei creta aberto. Se você fosse manicure, tu olhava para a minha mão, né? Sai fora, sai fora, que eu não posso voltar com esse produto para casa não, viu? E tem outra. Eu tenho que ir lá na casa da dona Carlota, que ela me encomendou aí umas flores especiais. Estou fazendo na barraca de beijo. E tem mais. Ih, mudou a inflexão agora. Eu vou voltar. E eu quero o meu dinheiro. Mas não dá. Ô, Gocó, não vai dar. O Elinho em cima de mim falando essas coisas todas, cara, eu não vou conseguir. Tu vai me deixar na mão? Se tu não apertar, eu deixo na tua mão. Não, olha só, agora falando sério. Eu acho que se eu tivesse um lugar para expor o bacalhau, um expositor maneiro, eu ia conseguir revender, entendeu? Mas assim não dá, não. Se tu querer, eu posso fazer o expositor. Um expositor do bacalhau para você. A não ser de que tu, assim, de repente eu faço expositor do bacalhau, você ia livre a minha dívida. Não, mas tu ia fazer. Tu sabe mesmo. Ele chegou preso. Ele sabe. Não, eu quero... Fala para ele. Esse cara é madeira que dá em doido. Não sei. Fala para ele de novo. Esse cara é licorinha, licorinha, é coco licorinha de dedê. Fala para ele de novo. Será? Acabou. 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 Então achar comigo. Não, não, não. Eu quero uma coisa bonita e colorida para botar aqui. Você não vai fazer. Não desconfia de mim? Não, eu acho. Eu vou resolver essa parada. Escovinha, você vai resolver o problema da furicultura e você vai ficar resolvendo a montagem da barraca do beijo, tá certo? Já tenho uma encomenda aqui para vocês. Precisa terminar de fazer essa coroa aqui e depois mandar entregar. Mas é simples, porque eu já deixei tudo explicadinho aqui. Maravilha. Fechou. Tranquilo. Agora eu vou dar uma passadinha em casa, que depois eu marquei uma sireminha com a moeda. Vai botar o picador de gelo para funcionar. Só no lepo-lepo, lepo-lepo. Vai ser legal, mas antes de ir eu passo aqui. Qualquer dúvida a gente resolve, tá bom? Fica aí numa boa, amigo. Dona Paz, seu beijador. Dona Paz, valeu! Agiliza, agiliza. Bora, pode falar. Vai. Rosa branca. Rosa branca aqui. Isso. Na mão, peraí. Crisanteno. Peraí, rapaz. Aqui, ó. Arlírio branco. Calma aí, calma você. Eu não sou lerdo, cara. Lírio branco aqui. Copo de leite. Copo de leite? Copo de leite aqui, ó. Cinco copos de leite. Tá escrevido aqui. Tem certeza, rapaz? Vem cá, a coroa é tudo, cliente. Tá certo. Um... Calma aí. Dois... E... Ô, 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 Gogó. Fala. Esse litro aqui já acabou e não deu nem quatro copos de leite. Tu jogou leite na coroa? Ah, foi você que mandou. Eu falei copo de leite. Esse copo de leite aqui, cara. E agora, Gogó? Ficou tudo barreado, rapaz. Pera, deixa eu pensar, cara. Eu acho que o contra-regra já deixou um secador no esquema aqui, ó. Como é que vai? Tudo beleza, Gegê? Ó, pra gente secar isso aqui, vai ficar no esquema. Olha só. Aí. Olha só. Agora... Agora vai. Olha, tá resolvendo aí, galera. Tá, Gogolou pra litor, rapaz. O quê? A coroa morreu. Ih, rapaz. Então vou falar com o Elinho Gastrite que ele tá mexendo com o negócio de Fro, na barraca da Dona Carlota. E ele ficou de ajudar nós. Vambora? Vamos lá? Ah, eu não vou não, né? E a loja, rapaz? Acho melhor eu ter que ficar aqui. É mesmo. Se for comigo, ninguém fica na loja. Estou ficando na loja e eu vou ter que ir sozinho. Então fica aí. Eu vou lá, eu vou lá. Segura aí. Ah, resolveu lá. Eu tô com conta aqui das paradas. Que coroa é essa aqui? Alguém morreu? O... O Bico. O Bico morreu. Fala nisso. Cadê o Elinho Gastrite? Ah, ele tá lá dentro arrumando os arranjos de flor. Ah, então segura aqui, ó. Leva pro Elinho Gastrite e pede pra ele dar um jeito. Que eu vou atrás de um maluco aí pra dar uns beijos na Dona Carlota. Dá senso, eu já vou. Calma aí. Troço pesado. Boa tarde. Boa tarde. O senhor Gogó pediu pra eu dar uma passada aqui. Que sapão, hein? O Gogó conseguiu. É, vem cá. Você... É você? Eu... Eu sou... Benjamim, senhora. Repete. Ben-ja-min. É pra já! Perde. Ele tá me vendo... É pra me ver... Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou... Para! Que palhaçada! Que escolher o Marcel é? Não, não, não. Não, não é isso que você tá pensando. Eu posso te explicar. Como não? Olha que cara, cagado. Benjamin, Benjamin, mas peraí, Benjamin, o que tu tá fazendo aqui, cara? Eu passei lá na loja, o Escovinha falou que eu tinha que passar aqui. Ah, então quer dizer que eu estou servindo de corna nesse episódio, né? Ele que me beijou. Ele beijou a senhora? Não, 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 não. Ela que me lascou um beijo, eu não tenho nada a ver com isso. Assuma o que você veio fazer aqui, seu galinha! Ah, namorador safado, vagabundo! Eu só vim pegar a coroa. A coroa? O quê? Tenho coragem de dizer isso na minha cara, meu Deus! Ô, Meg, que roupa é essa aí? Tá vendo, não? Tô bonitona, né? Meu filho, simplesmente vou participar de um concurso de cover que vai rolar ali na Associação de Moradores. Vai ser muito legal, já dá pra perceber, né? Qual é a minha fantasia, né? Não dá pra perceber, não. Não dá pra perceber coisa nenhuma. Essa roupa tá muito feia, essa roupa tá ridíloca. Que isso? Esse cabelo tá ridíloco, esse óculos tá ridíloco. Ó, fique sabendo que nós contratamos você pra ver se tu elevava mais ainda a audiência do programa, mas tu tá atrapalhando. Vai vendo, vai vendo. Vamos pra frente. Sabe qual é a minha roupa? Eu estou vestida de Rita Lee. Eu sou a ovelha negra da família. Tu não tem talento? Tu tem talento musical? Tenho. Toca uma pra mim, então? Olha, vagabundo. É por isso que ele... Olha só! Eu não pego instrumento pequeno, não, meu filho. O meu instrumento que eu pego é só instrumentão grande, a guitarra, aí só tem esse cavaquinho velho mirado. Tavaquinho velho mirado. Primeiro que eu não sabia que você tirava som de guitarra, sabia? Ah, querida, eu tiro som de instrumentos inimagináveis. Já que você tira som de instrumentos imagináveis, deixa eu tocar o teu culelê. Bom dia, meninos. Ou será que é boa tarde? Generosa indecisa. Se dissede comigo, vai. Tu sabe que eu sou indecisa, mas contigo eu já tomei uma decisão. É? A resposta é não. Você quer falar pra mim por que tá com essa carinha tristinha desse jeito? É que eu comprei esse DVD aqui, do Rock'n'Gol, pra ele autografar. É. Mas aí quando eu fui assistir, era um vídeo alemão de sacanagem. Ih, filme pornô. Pior! Pior? A gravação do 7 a 1 do Brasil contra a Alemanha. Noi, 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 noi. Já enfraquei isso. Aí eu não vi mais longe, ele autografar. Ô, Generosa, fica tranquila, porque ele vem pra ser jurado aí. Você vai poder conhecer ele pessoalmente. É, meu querido. Mas eu fiquei sabendo que ele não gosta de fazer selfie com fã. Mas o pior é que eu faria qualquer coisa, qualquer coisa por uma fotinha com ele. Nem que seja uma 3x4. Opa! Faria qualquer coisa? Pensando nesse caso, eu posso arrumar um esquema para poder tirar uma foto com ele. Quer tirar uma foto com ele? Você? Duvido. Ah, ele faz? Eu sou segurança dele. Aonde o Rock'n'Gol vai, eu vou atrás. Ele vai no banheiro cortar o rabo do macaco, eu tô junto. Eu sou segurança de artista, filha heróica. Acredita nele. Bem, se você tá falando que vai descolar essa foto aí, então pode pegar pra mim que eu faço o que você pedir. Olha, tudo que você tem é o que eu preciso. Se você não der, eu vou fazer beijinho e eu vou chorar. Eu limpo suas lágrimas, consegue pra mim? Consegue pra mim? Ah, pelo amor de Deus, cara. Não acredito. Olha aí, a chumaceteou tudo, meu irmão. Ô, Gogô. Fala aí. Esse Rock'n'Gol tá rocando mais que o motor do Fusca. Vem cá, que óleo que você usou no motor? Ah, mas um óleo corretado. É. Óleo de motor de barco. É. Dois bojos. Óleo de motor de barco? Eu não acredito que tu fazeu isso, parceiro. Isso é óleo de fritura velha, cara. Olha isso, rapaz. Tia Meg, limpa de ladeira, boca de afofô, berço de arroz doce. Bem que eu desconfiei, rapaz. Olha só, olha só. What the fuck, man? Deu B.O. no carro? Ah, calma aí, seu Rock'n'Gol, calma. Você sabe quem sou eu? Eu sou um artista de respeito, rapaz. Eu já ganhei disco de ouro, já ganhei disco de platina. Hérnia de disco também. Fica tranquilo, tá? Dá só um tempinho aí e nós vamos consertar o Gogotel. Ah, tá bom. Mas vai demorar muito, Gogó, porque eu tenho outro show pra dar, né, Gogó? Fuck. Eita! O óleo de fritura, rapaz. Como é que é? Porra, você tá maluco, cara? Porra. Gogó. Primeiro, eu sou esculachado. E depois eu sou quase envenenado por isso. Faiando lá de Deus. Oxe, eu saio de Salvador, meu irmão. Se saia. Eu vou embora. Táxi! Táxi! Caraca. Calma aí. Tchau. Caramba, hein? Vai lá, vai lá. Vai lá, seu Rock'n'Gol. Coincidência, né? Passar o táxi exatamente na hora que ele... Nunca passa táxi aqui. Passou justamente agora. É na hora, é? Só tô pensando aqui. Como é que eu vou dar uma bambuzada na Generosa agora? Fala aí, Gogó. Olha pra aqui. O quê? O Rock'n'Gol deixou a mochila dele aqui, ó. E deve estar sem de bagulho dentro, com certeza. Olha pra aqui. Rapaz, aqui as coisas do som do Rock'n'Gol. É isso. Já sei como é que nós vamos fazer pra resolver o bico. E também já sei quem vai ser o Rock'n'Gol. Acabei de conhecer apenas Rock'n'Gol, meu ídolo da infância. Ah, é? Mas é engraçado, amiga. A gente vê na TV, né? Mas pessoalmente é meio diferente. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, deixa eu te mostrar. Olha, parece até o Elinho, não parece? Mas isso aqui é... É Elinho de peruca, boba. Não pode ser, não. É? Pode ser sim. Ai, amiga, eu fui ludibriada, é isso? Você foi ludibriada. Você foi enganada. Você foi usurpada. Você está revoltada, amiga. Tô. Ih, não tô. Pelo amor de Deus, tá ou não tá? Se decide logo o que você quer afinal, Generosa. Ai, amiga, eu nunca sei muito bem o que eu quero. Eu só sei o que eu quero. E já? Olha, pelo amor de Deus. Eu já sei o que é que você quer. O que você quer é acabar de vez com esse salafrário desse Elinho. Desmascarar ele, sabe? Então, amiga, você vai fazer o seguinte. Você vai mostrar pra eles como é que se chuta um balde. Como é que a banda toca. E aí? Central of Because. Bad. Not bad. Gastei. O que você tá fazendo por aqui? Eu vim pegar minhas roupas que eu deixei com você. Ah, fato veneno, as roupas, né? As roupas. Fica aí. Não sai daí que eu vou buscar as roupas pra você. Please, please. Não mexe em nada, tá bom? Fica tranquilo. Very nice. Very nice. I love you. Ai, amiga, a gente tem que achar. A gente vai achar ele sim. Vai achar, amiga. Ai, não vai passar batido, não. Vou no meio da rua, vou procurar qualquer coisa. Eu te ligo. Manda whats. Manda whats que eu vou procurar. Eu vou procurar até achar a foto do verdadeiro rock'n'roll. Eu vou pro... E você, quem é? The rock'n'roll, baby. E eu sou a Whitney Houston. Ah, por favor. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Em comparação ao anterior, você tá fidedigno ao original. Tá até com uma barriguinha, ó. Um barrigudinho, sabe? O que que tem barrigudinho aqui, querida? Olha só, tem que ver o negócio lá pra poder... Generosa! Ai, meu Deus. Agora entornou o caldo, hein? Agora azedou o estrume, hein? Agora azedou, né, Gogó? Azedou. Porque, ó... Já foi encontrar um outro povo pra me enganar? É isso? Ó, vou te contar... Hum! Ó... A produção tá boa, viu? Mas o futuro de cachaça tá igualzinho ao outro. Peraí, peraí. Peraí, Generosa. Peraí, Generosa.